Como já vimos, a atividade física inclui o tempo de locomoção, por exemplo, caminhar ou andar de bicicleta, ocupação, serviços domésticos, jogos, esportes e exercício planejado. Para ter os fatores de proteção e diminuição dos riscos, recomenda-se que a soma do tempo realizando a atividade física seja cerca de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana, realizado em sessões com duração não menor que 10 minutos. Lembrando que se recomenda a realização de atividades leves diariamente. A atividade física pode reduzir o risco de vir a desenvolver doenças cardíacas, câncer de colo e diabetes tipo 2 e morte por doenças cardíacas ou AVC. Ajuda a prevenir e reduzir a hipertensão, que afeta um quinto da população adulta mundial. Ajuda a prevenir e reduzir a osteoporose, reduzindo o risco de fratura do colo do fêmur nas mulheres. Reduz o risco de lesões ocupacionais. Benefícios fisiológicos. Esta diminuição nos riscos de desenvolver certas doenças está ligada a respostas agudas e crônicas do organismo à prática de atividade física. Essas respostas se dão pela ação de mecanismos de adaptação do organismo, buscando realizar as atividades demandadas com maior eficiência e menor esforço possível. Para que se obtenha esses benefícios, é necessária uma regularidade da prática, uma intensidade e uma duração mínimas. A atividade física ainda traz benefícios psicológicos e sociais. Podemos citar a melhora do autoconceito, da autoestima e da percepção da imagem corporal. Promove o bem-estar psicológico, a melhora do humor e da qualidade do sono. Maior disposição para as tarefas cotidianas, diminuição do estresse, da ansiedade, da tensão muscular. Diminuição do consumo de medicamentos para dor, ansiedade e depressão. No trabalho, aumenta a disposição e a produtividade, sem aumento da carga de trabalho, diminuindo o risco de exaustão.